DJ de bandido, esse é o DJ Murilo MTG, caralho Da camisa desse homem aí, velho É o canal hit do Skyler, só modelou avançado Só tem 16, já vai pra baile de favela Só tem 16, já vai pra baile de favela Balança a umbrela é poque, 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 poque Na xereca, caralho FDS, vai mandar para a sapeca Com o Murilo MTG, vai mandar para a sapeca Balança a umbrela é poque, 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 poque Na xereca, balança a umbrela é poque, poque, poque FDS, vai mandar para a sapeca Com o Murilo MTG, vai mandar para a sapeca DJ de bandido, esse é o DJ Murilo MTG, caralho Da camisa desse homem aí, velho Só tem 16, já vai pra baile de favela Só tem 16, já vai pra baile de favela Balança a umbrela é poque, 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 poque Na xereca, caralho FDS, vai mandar para a sapeca Com o Murilo MTG, vai mandar para a sapeca Balança a umbrela é poque, poque, poque na xereca Balança a umbrela é poque, poque, poque na xereca FDS, vai mandar para a sapeca Com o Murilo MTG, vai mandar para a sapeca Com o Murilo MTG, vai mandar para a sapeca